Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, esse aqui é um vídeo introdutório para a pré-inscrição do curso que eu vou gravar para a GoPro Hero 11 Black e assim por diante, nas câmeras que tiver aí a mesma configuração da GoPro 11 Black, beleza? Então é o seguinte, fiz uma lista aqui do lado para te falar tudo o que vai ter nesse curso para eu não confundir ou não esquecer nada. Vai ter aí no módulo 1 os primeiros passos, no módulo 2 boas práticas para utilizar a câmera GoPro, acessórios e etc, o que você deve fazer para não estragar ela, o que você deve fazer com os acessórios. O módulo 3 vai ter menus, tudo sobre os recursos da sua câmera, o que tem aqui dentro dela para você utilizar da melhor forma possível e não perder nenhuma qualidade, não deixar de aplicar nenhuma configuração perfeita para que seu take fique incrível, tá? Então, configurações de foto e de vídeo completas, passando por todos os módulos, ensinando o que é FPS, ensinando o que é resolução, qual utilizar, como utilizar e também um bônus aí de criação de conteúdo, como você vai fazer para pegar tudo que está aqui dentro e transformar isso em vídeos incríveis, tá? E dentro disso aí vão ter mais de 30 aulas, é um curso bem completo, bem grande, ensinando tudo o que você precisa, desde a utilização da câmera, passar as fotos para o celular, utilizar acessórios como este bastão aqui e muito mais. Então, aguarde aí os vídeos oficiais e vem comigo.